Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Um helicóptero com quatro tripulantes caiu na manhã deste sábado, dia 8 de maio, em uma mata no Parque Agilpio Sobrinho, no bairro Olhos d'Águas, região oeste de Belo Horizonte. A piloto da aeronave e as outras três pessoas a bordo saíram ilesos. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais chegou a acionar as unidades do SAMU, mas as ambulâncias foram dispensadas. Aos bombeiros, a comandante do helicóptero explicou ter tido problemas durante a decolagem. A aeronave então acabou arremessada ao solo. O voo ia de Belo Horizonte rumo a Ipatinga, no Vale do Aço. Ao lado da piloto estavam outra mulher e dois homens. A queda acarretou pequeno vazamento de combustível, mas os militares trabalham no transbordo do tanque. Agora, bombeiros e autoridades de voo buscam entender o que gerou o acidente. O tenente Bernardo Amorim, que lidera os trabalhos dos bombeiros na mata, diz que vão ser tomadas providências em conjunto com a aeronáutica para fazer a perícia do acidente, a avaliação das possíveis causas, a remoção da aeronave e a mitigação dos riscos. E aí Tchau, tchau